Tamo junto pessoal aqui na horta do Rogério para acompanhar ele plantando o coentro. Bom dia Rogério. Bom dia. Qual é a semente que o senhor vai usar? Asteca. Asteca? É. Rogério é um sisteminha diferente, você não tá arriscando, tá cavando. É, fazendo as covinhas. As covinhas, olha. Boa Rogério. Tá fazendo uma distância aí de mais ou menos, deixa eu ver aqui. Quatro dedos, um buraco do outro. Dá pra ver. E cavando. Você usou o que aqui Rogério, antes de fazer as covinhas aí? Esterco. Esterco de galinha, né? É. É, dá pra ver aqui o esterco. Jogou o esterco, deu uma rastelada e agora chega plantando. Vai plantar nesse itaião todinho Rogério. Dezenove canteiros. Dezenove canteiros de coentro. Semente asteca. Vai plantar num sistema diferente do tradicional aqui das outras chacras, né? Que risca e semeia raliano, né? É. Coentro, a marca é Sacata. Qualidade asteca. O Rogério vai furando as covas e a esposa dele vai semeando. Dinelda, qual a quantidade que a senhora coloca em cada buraquinho? Cinco, seis. De cinco a seis sementes? É. Posso dar uma olhada nessa sementinha? Boa. Olha as covinhas aqui. Edinalda, eu vejo que nesse sisteminha é mais trabalhoso, né? É. Mas rende bem mais? Bem mais. Dá mais bonito. Ah, dá bem bonito. Ele não fica aquele coentro ralo, né? Na verdade. Falhado quando você só semeia assim raliano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um mês Dois meses? É. Você sempre planta coentro aqui na semente, não pega muda não. Não. Tá mais barato, né? Tá mais barato. Tá mais barato, né? Não. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tudo semeadinho. E o Rogério vem ali, ó, tampando as covas. Aqui o canteiro com as covas tampadas já, ó. E aqui ainda não, ó, as sementes ali, ó. Agora vamos ver. Rogério, por que tampar as covas? Os pombo vêem, eles comem tudo. Pombo come tudo. Pombo vê, a semente come. Até tampando as covas, né, Rogério? Eles vêm cavuca aí. E come ainda um pouco, né? É, pombo é danado pra comer. Semente de... De qualquer coisa, na verdade, né, Rogério? Sim. Temos semente na terra, o pombo vem, cava e come. É rabanete, é quento, é salsa. Rogério, conta pra nós como vai ser a irrigação aqui. O quento se irriga todo dia. Não, o quento precisa de muita água, não. Não precisa de muita água. Regando duas, três vezes por semana, tá bom. Duas a três vezes por semana. Não tem tabelazinho nem pra ter de água pra gente. É, né? Quando ele aparece o broto, né? Aí você precisa regar uma, duas vezes por semana no máximo. A quantidade de semente por cova. Algumas vão a mais, outras um pouco menos. Rogério, quanto tá o pacote de semente de coentra? Meio quilo, tá sessenta reais. Meio quilo, sessenta reais. Aqui nós gastamos um pacote todo? Mas não dá não, meio quilo não dá não. Meio quilo não deu pra encher os dezessete canteiros? Não dá não. Vamos ver até aonde vai. A esposa dele tá terminando ali. O que você começou agora? Quinze, dezesseis. Dezesseis canteiros deu pra gente encher com um pacote de meio quilo que custa sessenta reais. Plantando nas covinhas. Valorize o agricultor. Siga nossas redes sociais. Se não for inscrito no nosso canal, eu te faço convite. Se inscreva. Tamo junto aqui todos os dias. Edinaldo, mostra pra nós o pacote aí. Esse tava fechadinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rogério, agora é só regar duas vezes por dia ou não? Duas vezes, três vezes tá bom. Três vezes por semana ou por dia? Por dia. Por dia. Até saiu a florzinha pra fora, né? Depois, uma vez por semana, duas vezes por semana? É. Quanto que eu gosto de água não, né? É, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No finalzinho ainda chegou um pedido pra amanhã, Rogério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.